Nesse vídeo você vai aprender como fazer um queijo mussarela verdadeiro, delicioso, que derrete super bem. Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo por aqui e vamos à receita. Aqui eu tenho 4 litros de leite direto da vaca, mas pode ser aquele de saquinho pasteurizado, não dá certo com leite de caixinha. Se for leite cru, o recomendado é pasteurizar, eu tenho um vídeo aqui ensinando como fazer, vou deixar na descrição, mas fica ao seu critério. Aqui eu tenho também coalho líquido, pode ser qualquer marca, não é caro, custa de R$16 a R$20, não dá para usar o vinagre. E tenho também o ácido cítrico, para fazer o mussarela é preciso o ácido cítrico para baixar o pH do leite. Tem quem use o soro fermento, é soro de outro queijo, mas tem que fazer com 24 horas de antecedência, manter na temperatura ideal. Então, o ácido cítrico é bem mais prático, não dá erro. Ele é barato, custa em torno de R$1,50 cada 100 gramas, tá? Dá para achar em vários lugares, supermercado, várias lojinhas de produtos alimentícios. E também, se você puder ter um termômetro, esse eu paguei R$18, ajuda bastante, porque para fazer queijo, tempo e temperatura são fundamentais. Bem, vamos iniciar então. O primeiro passo, com o leite em temperatura ambiente, é acrescentar o ácido cítrico. Eu uso 2 gramas de ácido cítrico para cada 1 litro de leite. Então, aqui eu tenho 8 gramas de ácido, em torno de 2 colheres de chá. Diluo o ácido com 3 colheres de sopa de água, também em temperatura ambiente. E acrescente no leite. Misture um pouco. E agora, vamos levar esse leite para o fogão. O segundo passo, então, é aquecer em fogo baixo o leite até atingir 31 graus. Enquanto aquece, mexa umas duas vezes suavemente o leite, para ele aquecer por igual, tanto o de baixo quanto o de cima. Quando atingir 31 graus, apague o fogo. Se você não tem termômetro, com o dedo limpo, coloque ele no leite e você deve sentir que está levemente morno, um pouquinho só acima da temperatura ambiente. Nesse ponto, adicione o coalho. 1 ml de coalho para cada 1 litro de leite. Dilua ele com água em temperatura ambiente, umas 5 colheres de sopa de água. Adicione e mexa o leite com o coalho por 20 segundos, não mais do que isso. Agora, deixe descansar por 35 minutos, para que o leite possa coagular. Após 35 minutos, o leite já coagulou. Faça o teste para ver se ele está desprendendo na lateral da panela. Aí você vai saber que é o ponto. Olha só, ele tem que estar desse jeito, tipo uma gelatina. Então, corte a massa em quadradinhos de aproximadamente 3 centímetros. Corte na vertical também, se a sua panela for um pouco alta. E deixe descansar por mais 10 minutos, para o soro separar da massa. Após 10 minutos, o soro já separou, a massa desceu um pouco. Ligue o fogo baixo. E aqueça essa massa do queijo até 42 graus. Enquanto a massa aquece, mexa suavemente. Não precisa mexer muito, só às vezes dá uma mexidinha assim, bem suavemente. Quando atingir 42 graus, apague o fogo. Se não tiver termômetro, faça o teste com o dedo novamente. Coloque o dedo, e deve ser uma temperatura que você aguente por 5 a 6 segundos. Não mais, nem menos. Então, provavelmente estará na temperatura ideal. Agora, mexa por 1 minuto essa massa. Lembrando que o fogo tem que estar apagado. Mexa aqui, então, por 1 minuto. Em seguida, separe a massa do soro. Então, nós vamos escorrer, mas não jogue fora o soro. Você percebe que a massa já está esticando um pouco, desse jeito. Então, separe o soro e a massa. Deixe a massa escorrendo. Volte esse soro da panela, porque nós vamos usar ele para escaldar a massa. Esse soro nós vamos usar para escaldar a massa. Eu gosto de usar metade de soro e metade de água. Então, para isso, retire metade desse soro. E no lugar do soro que nós estamos retirando, acrescenta água. Então, a quantidade de soro que foi retirada, completa com água. Agora, aquece esse soro até 73 graus. Quando atingir 73 graus, apague o fogo. E se não tiver termômetro, não é possível mais testar com o dedo, é claro. Então, observe se tem umas bolhas na lateral da panela. E se está saindo uma leve fumacinha do soro. Então, provavelmente, atingiu 73 graus. Não precisa ferver. Você deve manter o soro nessa temperatura durante todo o processo. Pode manter em banho-maria, se desejar. Ou ir aquecendo de vez em quando. Então, agora, nós vamos escaldar a massa do queijo com esse soro na temperatura de 73 graus. Cubra a massa do queijo com o soro. E aguarde aqui por 30 segundos. Na sequência, volte o soro para a panela. E comece a sovar a massa, apertar a massa. Como está quente, use algum utensílio para não queimar as mãos. Então, aperte um pouco a massa desse jeito. Sove ela um pouquinho. Em torno de 8 a 10 vezes, você vai apertando a massa assim. Depois, repita o processo. Cubra a massa com o soro quente na temperatura de 73 graus. E aguarde 30 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no canal, já clica para se inscrever. E clica também no sininho para sempre receber as receitas novas. Olha só, a massa já está derretendo. Então, novamente, escorra o soro. E repita o processo. De apertar e sovar a massa. Você percebe que ela vai ficando cada vez mais macia. Parecida com um chiclete mesmo. Faça esse processo por 3 vezes. Lembrando, então, faça esse processo de escaldar a massa por 3 vezes. Isso antes de colocar o sal. Nesse ponto, vamos adicionar o sal. Eu coloco uma colher de sopa de sal para 4 litros de leite. Fica bem suave. Se você quiser mais salgado, então coloque um pouco mais, até 2 colheres. E agora, pela quarta vez, nós vamos cobrir a massa com o soro quente. Aperte um pouco a massa desse jeito, então, para incorporar o sal. E aguarde mais 30 segundos, novamente. Escorra o soro. E agora, é momento da gente esticar essa massa. Com cuidado, porque ainda está um pouco quente e com as mãos higienizadas, vá apertando a massa. Então, comece a esticar. Esse processo se chama filagem. Ela forma fios na massa que fazem a mussarela derreter melhor depois. O queijo mussarela deve ser filado, deve ser esticado. Desse jeito. Então, estique algumas vezes. De cinco a oito vezes. Desse jeito. Depois, dê o formato desejado. A mussarela fresca tem esse formato de bola, desse jeito. Ou, se você quiser quadrado, igual o supermercado, é só colocar em uma forma, em uma vasilha quadrada. Assim. Aqui, eu vou deixar ele com um pouquinho de soro, para amolecer, porque já esfriou um pouco. Então, eu preciso amolecer para ficar mais fácil de moldar. Vou esperar amolecer só um pouquinho. Agora, é só colocar na vasilha desejada e moldar, no formato que você quiser. Em seguida, depois de modelar no formato desejado, coloque na água gelada, por quatro a cinco minutos. Isso para esfriar completamente a massa e o queijo manter o formato que você deseja. Olha só. Agora, eu vou te mostrar como ficou por dentro e se derrete. Mas, se você quiser ela mais amareladinha, igual o supermercado, mantenha nessa água por mais dois minutos, com um pouco de sal. Não precisa de muito sal, porque a gente já colocou sal antes. Isso vai ajudar a dar uma amarelada na casca. Depois, volte para a vasilha ou para a forma e leve na geladeira, de um dia para o outro, coberto. Daí, ele vai ficar mais amarelado, igual o do supermercado. Olha só, então, o nosso queijo mussarela. E vamos ver como que ficou por dentro. E eu queria te pedir, se você está gostando desse vídeo, já curte para eu saber. Esse vídeo dá um pouquinho mais de trabalho, então, não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal. E olha só como que ficou. Olha só como que é uma mussarela fresca. Deve ser desse jeito, com essa textura, porque a gente filou a massa. Mas, agora, vamos ver se derrete. Olha só, eu deixei aqui. E ele derrete super bem. Olha só que delícia. Olha só essa textura. Olha só essa textura. E é isso. Espero que tenha gostado. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí Tchau.